O vídeo de hoje é esta gostosura aqui, hum, é a mousse de limão, é a receita de hoje. Venha comigo, vamos fazer a receita. Esta receita é uma mousse de limão, é uma receita rápida, prática, facílima de fazer. Usa apenas três ingredientes, é um show de sabores e com pouquíssimo trabalho. Então eu tenho aqui o suco de limão, tenho aqui creme de leite e tenho aqui o leite condensado. Então vamos colocá-los todos no liquidificador, colocando o leite condensado, com a outra lata, vou colocar o suco de limão e vou colocar o creme de leite. A ordem que a gente coloca os ingredientes é aleatória, você coloca na ordem que quiser. Eu estou fazendo uma receita dupla, porque eu estou querendo um pouco mais de mousse. Nós vamos bater no liquidificador durante quatro minutos. Pronto. Pronto, já batemos os quatro minutos, a nossa mousse está pronta. Então eu vou colocar um pouco nesta taça e vou colocar o restante aqui nesta tigela. Vamos dar uma espalhadinha aqui para uniformizar. Agora eu vou colocar um pouco de raspa de limão. Se você não gostar de raspa de limão, não coloque. E agora eu vou colocar aqui também na tigela. Agora vamos colocar a tigela e a taça na geladeira por aproximadamente umas três horas. Olha como está bonito. Vamos provar esta delícia que nós acabamos de fazer. Está excelente. Vocês estão servidos? Ficou muito bom. Olá, Lana Barbosa. Este vídeo nós fizemos a seu pedido. Espero que você tenha gostado da receita. É a mousse de limão. Veja como é que ela ficou bonita. Beijos e abraços para você, Lana Barbosa. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se para receber as novidades. Clique no botão gostei. Essa mãozinha com o polegar voltado para cima. Isso nos ajuda bastante. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. E se for possível, deixe um recado por escrito. Eu quero agradecer muito a sua atenção e desejar que estejamos sempre na paz de Deus. Aproveito para pedir que você não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Dando um beijo para todos vocês. Eu quero dizer tchau.